Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um pouquinho do Corinthians, que anunciou nas últimas horas a contratação do atacante Everaldo até junho de 2023. O Everaldo é o 14º reforço do timão para essa temporada. O jogador de 24 anos estava no Fluminense, clube com o qual tinha contrato até o último dia 17. Para ter o Everaldo, o timão desembolsou cerca de 2,5 milhões de reais, por 50% dos jeitos econômicos do jogador, que pertenciam ao Velo Clube. O atacante já participou do treino com o grupo na última quarta-feira no CT Joaquim Grava. Nesta temporada, o Everaldo só estará à disposição do técnico Fábio Carilli no Brasileirão. Ele não poderá defender o Corinthians na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana, pois ele já atuou pelo Fluminense nestes dois torneios. Então, o Corinthians anunciando a contratação de mais um reforço. É o 14º nessa temporada. O timão reforçando muito bem a sua equipe. Trouxe mais um atacante, eu acho que é o terceiro atacante que o Corinthians traz. E o timão está reforçando bastante o setor ofensivo da sua equipe, porque o Corinthians tem vários campeonatos para estar disputando ainda neste ano. Tem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo e está começando agora. Tem a Copa Sul-Americana, o Corinthians está de olho. Tem a Copa do Brasil também, o jogo de volta contra o Flamengo, que vai ser muito difícil. Porém, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Everaldo não vai poder jogar. Só que fortalecer a equipe ali para o Campeonato Brasileiro é muito bom, porque é um campeonato muito longo. E tendo o Everaldo jogando no Campeonato Brasileiro, o timão pode escalar sem preocupações os seus titulares, que são o Wagner Love, o Bozelli, o Gustago, nas outras competições. Então, tendo jogadores para repor ali à frente, o ataque é muito bom para o Corinthians. E o Everaldo é um jogador muito bom, que começou muito bem a atual temporada, começou muito bem o ano lá no Fluminense. Acabou o contrato com o Fluminense, o timão já foi, já contratou, sem perder tempo nenhum, trouxe mais um reforço para a equipe. E isso vai ser muito bom. O Everaldo já estava jogando com o Sornoso, tem aquele meio que aquele entrosamento ligado ali, né? O Sornoso e o Everaldo jogaram juntos lá no Fluminense. Tem o Richard também, que eu acho que jogou no Fluminense. E também vai ser uma boa ali para estar entrosando com o Everaldo. Então, é uma boa contratação. O Corinthians está se movimentando bastante no mercado, trazendo vários reforços aí para essa temporada. Vem com um time muito forte, já ganhou um campeonato esse ano, ganhou o Paulista e vai na busca por outros campeonatos também. O Fábio Carilli está arrumando bem essa equipe. É uma equipe forte, é uma equipe competitiva. Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, como eu disse. Então, reforçar a equipe sempre é bom. Trazer reforço sempre é bom. E o Corinthians trouxe mais um aí, né? Nessa abertura de janela internacional, né? O mercado internacional está só se abrindo agora. Pode ser que o Corinthians traga muito mais reforços nesse meio de ano, né? Só que esse primeiro foi o Everaldo, foi um jogador daqui de dentro, foi um jogador nacional. Então, meio que não teve nenhum problema ali. O Corinthians está no mercado ainda. Pode ser que pinte mais alguns jogadores aí com essa abertura do mercado internacional, como eu disse. Só que, por enquanto, apenas o Everaldo foi anunciado aí nessa equipe do Corinthians que vem muito forte para esse campeonato brasileiro, beleza? O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para estar ajudando no nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu time e no mundo do futebol. E não se esqueçam, óbvio, de se inscrever no canal, que isso é muito importante também, para ajudar ainda mais o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.